fala pessoal do youtube hoje vou dar uma dica pra vocês muito legal de bolo de aipim com coco de liquidificador bom vou mostrar pra vocês agora os ingredientes o que vocês vão precisar 3 xícaras de açúcar 100 gramas de manteiga sem sal 1 kg de mandioca ou aipim 3 ovos 1 xícara de leite 1 leite de coco de 200 ml 100 gramas de coco ralado desidratado e uma pitada de sal pessoal fala pessoal de volta agora vamos para o modo de preparo no liquidificador vocês coloquem o aipim ralado ou triturado vocês podem estar vendo colocar no liquidificador agora vocês vão colocar depois do aipim vocês vão colocar o leite o leite o leite de coco e a manteiga agora eu vou ligar aqui o liquidificador só vou ligar aqui um pouquinho para vocês verem que eu liguei mas vou dar uma pauta no vídeo para não ficar fazendo muito barulho ok então pessoal de volta eu baixei um pouco só para dissolver aqui o aipim agora vocês colocam os ovos e bate por um minuto bom pessoal de volta depois de um minuto agora vocês vão acrescentar o açúcar o coco e a pitada de sal e a pitada de sal bater um pouco mais e aí 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 pessoal de volta agora vocês vão despejar o creme em uma forma untada com manteiga e farinha e levar ao forno e levar ao forno por 45 minutos deixa eu só terminar aqui pegar aqui uma colher tirar aqui o excesso e aí e aí é só espalhar aqui e pra ficar uniforme e ali e aí e aí e lembrando pessoal que não vai fermento ok agora é só levar ao forno, depois que estiver pronto eu mostro o resultado para vocês, até daqui a pouco fala pessoal, estou de volta para mostrar para vocês o resultado final como vocês podem ver, ficou muito bonito parece que está bem gostoso também desde já vou pedir para vocês se inscreverem no meu canal eu agradeço desde já, que vocês puderem dar um like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e vale a pena vocês fazerem em casa aí, porque ficou está com uma cara que está muito gostoso pessoal, olha só então é isso aí, até o próximo vídeo